A CIDADE NO BRASIL 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 Em sér de rúho em Vasinho vós ir Vou te dar o让 em paz Em sér de rúho em Vasinho vós ir Vou te dar o让 É e mil Texino Et mil Texné E mil Tex vär Zh Alter Koch em Bryan E pelas boas maneiras, mas se lhe aperte comigo, vai-o levar-te, mas se lhe aperte comigo, vai-o levar-te. Vão para a festa, se portincha, e vai-o levar-te nos voos. Vão para a festa, se portincha, e vai-o levar-te nos voos. Vão para a festa, se portincha, e vai-o levar-te nos voos. O cheio que lhe cantar, são todos grandes e moores. E as leis maisplas me contar, e este lindo chante-dou-te. E as leis maisplas me contar, e este lindo chante-dou-te. Aplausos 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 A vista de toda a gente, quem liga o nome do Senhor, a vista de toda a gente, que já liga o trigo inteiro, vai pressar alto na frente, já liga o trigo inteiro, vai pressar alto na frente. Oh, bate-se lá com o dedo, aqui é esta outra vez, e bate-se lá com o dedo, já chega a minha vez, e aqui é o armo de segredo, e bate-se lá com os meus eis, e aqui é o armo de segredo, e bate-se lá com os meus eis. Mas o meu eico é isca, pois se lé contém, mas o meu eico é isca, pois se lé contém, e sempre que manda isca, que vê que nós não sei, mas sempre que manda isca, que vê que nós não sei. Aرفo, preste ao meu lado, vem com speaksindes, Ates alto, preste ao meu lado, vem com website, que me deixo ao meu lado, vem com freight dar sinais, E eu fico em meu espaço a сумo, não tenho Lorde vocês, Fiquei bem descansado, sempre tenho Lorde vocês. Amém! Sim, 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 sim Com tudo pra mim, não há de mim, O meu irmão é super, Xapas e da verdade, E a garota, E a garota, E a garota! Se bem, o senhor está a grana, E o senhor está a grana, Se bem, o senhor está a grana, E o senhor está a grana, Uma extradolları de sabidur, Vem que se o faça de Robinha. Uma extradolları de sabidur, Vem que se o faça de Robinha. Quando o meu Alixon éành bon, Eu três meänner ar Base. Quando o meu Alixon é assim, Ele três mewright bon, Eu três me equations a Rise. Oh, tu vinhas ter a ver, que era que és tu é outra Oh, tu vinhas ter a ver, que era que és tu só há outra E tu não queres ter. Você sabe o que se lavar, então se 하면 não tenta de mais, mas, por um Jeśli me ele毛, não consegue ter medo! Eu tenhoashi uma afrodata, do que a gente conhece! Eu tenhoashi uma afrodata, do que a gente conhece! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Aplausos